Salve família nostálgica, beleza? Você sabia que o PS4 vendeu mais de 1 milhão de unidades só no seu primeiro dia e só lá nos Estados Unidos? Eu não sabia! E mesmo sendo lançado em 2013, a Sony já planejava o seu lançamento desde 2008, é isso aí! Foram 5 anos de desenvolvimento até chegar nesse videogame que conhecemos hoje, então se prepara que vem curiosidades boas por aí! E se gostar do conteúdo, deixe o seu like e se inscreva no canal para ver mais vídeos dessa série, enquanto existir consoles na fase da Terra, eu ainda estarei trazendo vídeos assim, beleza? Então vamos lá! Começando com uma propaganda que a Sony fez em 2016 que deixou muita gente sem entender nada. Eu mesmo aqui no canal mostrei o vídeo de 7 coisas sobre o Playstation 3, que tinha um comercial bizarro, que tinha um bebezinho do mal lá, que no final mostrava até o videogame. Mas o comercial inteiro era uma bizarrice tremenda, vou até deixar um card aí para vocês, caso você não tenha visto ainda. E agora com o novo console da Sony, o PS4, a empresa também andou errando em algumas propagandas. O objetivo aqui era divulgar uma promoção de Black Friday, que sairia na PSN, com descontos de até 60% e tal. Só que a propaganda não fazia muito sentido, eram apenas algumas pessoas fazendo meio que umas caretas, gritando durante o comercial, e no final aparecia o console. Esse vídeo deu uma repercussão negativa tremenda aí para a Sony, todo mundo caiu de pau, caiu matando mesmo a empresa. Se ela tentou inovar ou algo assim, não sei. Se foi isso, não deu muito certo. Quando o novo console da Sony foi anunciado, muitos até se assustaram com o preço absurdo e apelidaram ele de PS4K, mas não por causa da imagem 4K, e sim por causa de custar 4 mil reais. E para a empresa conseguir um resultado grande em vendas, era preciso propagandas chamativas, que fizessem com que a pessoa realmente tirasse o escorpião do bolso para comprar o PS4. Na época era um absurdo, quem tinha o PS4 era o cara. E para fazer essa proeza, a Sony tocou na nostalgia, tocou na ferida mesmo dos fãs, lançando um comercial mostrando um adolescente lá dos anos 90, com os primeiros consoles da Sony. Tinha o PS1, depois ia para o PS2, PS3, até chegar no PS4, e conforme o tempo ia passando, até o quarto do moleque ia mudando e evoluindo. O comercial ficou bacana. Eu acho até que essa estratégia deu certo, porque o videogame vendeu demais e vende até hoje. Mas ainda é caro que dói. Enquanto muitos reclamam do controle quando perdem demais em um game, um jogador com paralisia cerebral ainda conseguia jogar razoavelmente bem seus jogos de FPS. Só que devido às limitações de movimento nas mãos, jogar não era uma das tarefas mais fáceis para ele. Só que em vez de reclamar, ele resolveu mandar um e-mail para a Sony contando como era complicado jogar com aquele controle, PS4 e tal. Já que bem no meio do controle tem o Tardotouchpad. E toda hora ele esbarrava a mão dele ali em cima e atrapalhava no jogo, perdia no jogo. Então o funcionário da empresa logo se prontificou em ajudar e passou 10 horas modificando o controle para que tivesse a função de desligar o touch e configurar a função em outro botão. Na verdade olhando assim não tem nada incomum no controle, exceto um pequeno botão atrás dele. Mas fez toda a diferença para o jovem Peter Byrne que até chegou a aparecer numa entrevista de TV local lá em Nova Jersey. Imagine só hein, se ele já jogava bem com o controle convencional, agora ele só deve dar headshot por aí. Hoje em dia com as redes sociais e tantos outros meios de comunicação, fica difícil até mesmo para as autoridades rastrear conversas pela internet. Só que o chat do PS4 é um dos meios de comunicação mais difíceis de rastrear. Não é impossível, só que é bem complicado mesmo. Tem outros meios como o WhatsApp por exemplo, é difícil pra caramba rastrear as conversas do WhatsApp. Só que eles conseguem até de boa, mas no PS4 é bem mais complicado. E por isso até mesmo agentes da NSA e CIA entram disfarçados em jogos online para investigar atividades irregulares dos jogadores. É, o negócio não é fácil não. Só que em 2015 ocorreu um ataque em Paris que matou 127 pessoas e deixou 300 feridos. E de acordo com a revista Forbes, o planejamento todo foi feito pelo chat do console da Sony. Bom, não houve provas concretas que foi realmente usado o bate-papo do PS4 para esses fins. Mas depois de todo esse acontecimento, a própria Sony se pronunciou no site Eurogamer. Dizendo que assim como todos os meios de comunicação e dispositivos modernos, existe um potencial para abuso. Se o negócio é tão bom, os caras do mal vão querer explorar de alguma forma. Entretanto, a empresa não aprova nada que seja ilegal. Daí você pensa, né? Tanto jogo bom para jogar no console e os caras aprontando coisa errada por aí. Azar deles, né? Eu estou aqui jogando. Se você assistiu aqui no canal o vídeo de 7 coisas sobre o Game Boy, vai se lembrar dos sapatos, que também era um tipo de porta videogame. Ah, você não assistiu? Então eu vou estar deixando um card aí pra você. Assim que assistir esse vídeo aqui, assiste o outro lá também, beleza? E depois de muitos anos, aconteceu a mesma coisa. Ou pelo menos a intenção foi mais ou menos a mesma com o PS4. O designer John Barry, que é fã da Sony, resolveu criar um tênis com entradas HDMI embutidas no calçado. E o tênis ficou tão famoso que tem até alguns modelos que chegaram no valor de 950 dólares. Caro pra caramba. Só que o modelo é mais estético do que funcional, já que as portas HDMI não servem pra nada. Pra nada mesmo. Nem tente ligar na TV ou no PS4 que não vai acontecer nada. Pelo menos não é igual do Game Boy, né? Que a pessoa tinha que carregar o videogame dentro do calçado. Esse aqui tem muito mais estilo. Toda vez que ficamos sabendo de um novo console, ficamos imaginando de onde veio a ideia do design e todos os detalhes dele. Porque alguns videogames ficam bem comuns. Já outros são tão diferentes que ganham até apelido pelos fãs. O GameCube, por exemplo, muita gente falou que foi inspirado num fogão de quatro bocas. E se você parar pra pensar, até que lembra um pouco, hein? Então depois do lançamento da Sony, os moradores de Boston, nos Estados Unidos, perceberam que lá na cidade tinha um edifício que era a cara lavada do PS4. O pior é que todos os prédios em volta deles são bem pequenos, então esse videogame gigante se destaca por lá. O edifício se chama 200 Clarendon Street. Mas também já foi conhecido como John Hancock Tower e é um dos arranha-céus mais altos do mundo, com 241 metros. Bom, esse arranha-céu foi concluído em 1976. Nessa época, todo mundo jogava Pong ainda e olhe lá. Então fica aquela pergunta. O PS4 foi realmente inspirado no design desse edifício? Ou é só uma mera coincidência? O que você acha? Comenta aí. Antes do seu lançamento, o PS4 já entrou em polêmica e muitos boatos apareceram dizendo que depois que a Sony terceirizou a montagem de hardware para a Foxconn, começaram alguns trabalhos escravos dentro da empresa chinesa. Isso segundo relatos dos próprios alunos da empresa, mas ninguém conseguiu comprovar nada. E até foi falado que isso é a intriga da concorrência que queria sair na frente da Sony. Mas vale lembrar que essa não é a primeira vez que a empresa Foxconn está envolvida nessa situação de trabalho forçado e tal. Em 2012, a empresa noticiou que os estudantes da mesma instituição também eram explorados na fabricação de iPads da Apple. Então é coisa antiga já. E até os próprios estudantes falaram em alguns fóruns pela internet que estavam montando os videogames, os PlayStation 4, de forma errada de propósito. Já que eles estavam sendo explorados, né, vamos fazer tudo de qualquer jeito, tudo mal feito. E realmente, né, no primeiro dia de vendas do PS4, mais de 4 mil consoles apresentaram a famosa luz azul da morte. É em que o videogame não liga. Na verdade ele liga, mas fica uma luzinha azul piscando. Só isso, não acontece mais nada na tela. Imagine só, né, a frustração de comprar um PS4 no dia do lançamento, chegar em casa que nem um doido pra jogar, e descobrir que o seu videogame foi sabotado. Só que não dá pra saber se isso é verdade ou não, já que 4 mil consoles defeituosos para mais de 1 milhão vendidos é um número tolerável, segundo a própria Sony. Bom, não foi uma experiência muito legal para quem comprou, mas pelo menos tem a garantia, né? E todos que receberam o console com defeito pegaram um videogame novinho em folha. Dentro do código do PS4 pode ser encontrado o nome de um dos desenvolvedores do console, o Kazuya Sakaki Hara. Atualmente ele não trabalha mais na Sony, ele ficou na empresa por 10 anos e até participou da codificação do PS3 e do PS4. Mas antes de sair, pelo jeito ele fez questão de deixar sua marca registrada dentro do código fonte. O curioso é que o nome está escrito errado, só que tá na cara, né? Não tem como negar a referência sobre ele. Ninguém sabe se o nome foi colocado propositalmente no código pelo próprio Kazuya, se foi algum erro, ou foi outra pessoa que colocou o nome dele ali. Só que uma coisa é certa, o nome do cara já faz parte da história dos consoles, literalmente. Bom, então é isso meus amigos. Mesmo o PS4 sendo o console atual, sempre tem muita curiosidade bacana sobre ele. E eu até tenho o meu aqui na coleção. E quem sabe se vocês gostarem desse vídeo, eu posso fazer um vídeo de 7 coisas sobre o Xbox One, o grande rival desse aqui. Então comente aí, deixa o like para eu saber se vocês realmente querem o vídeo sobre o Xbox, beleza? Só lembrando que tem mais de 20 vídeos de 7 coisas sobre videogames aqui no canal. É só dar uma olhada ali em playlists, todos os vídeos estarão lá. Assistam todos, se você não assistiu ainda, se você já assistiu, assista de novo que é muito bacana. Então é isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Fui!